Já acordamos, já nos arrumamos. A Jéssica tá arrumando a cama, porque ali não tem camareira aqui. E aí, se não arrumar a cama, tem que pagar 20 libras a mais. É que toma, porque eu gosto de arrumar a cama. Então, e o Dias tá bonito lá fora, parece. Ó, é isso aí. A gente vai tomar um café ali no Costa. E no Domino's do Mar, comer pizza de manhã cedo. E depois a gente vai, pra onde que a gente vai? Pra Lake Dick Street. Lake Dick Street. Não sei o que tem lá, a Jéssica que planejou. E hoje a gente descobriu que tem alguns lugares do Harry Potter na Escócia. Então a gente vai visitar alguns dos lugares do Harry Potter. Tem 13, mas não sei se a gente vai em todos, mas tem alguns legais. Tem aquela cena que ele passa com o carro, a hora que ele tá indo. Acho que é o meu primeiro filme. Quando ele pega o carro, começa a voar lá, que aparece uma ponte assim. E o trem passando por cima. Tá ele, o amigo dele. Como é que chama o amigo dele? Aquele loiro lá, enfim. Essa cena aí que passa na ponte. A gente vai tentar ir nessa ponte aí. Então, fique ligado aí. E eu peguei o drone agora, hein? Não esqueci, ó. A gente chegou e eu peguei o drone aqui. A gente tá aqui. A gente não sabe se esse é o lugar, mas... Tá um ventinho, mas tá sol. O tempo tá bonito. A gente viu o fluxo de pessoas. E paramos aqui. E aí paramos aqui. Essa é a viagem. Aqui deve ser o ponto. Vocês estão vendo bastante pessoas aí, ó. O parque lá atrás lotado. Deu sorte de a gente achar a vaga que o cara saiu. Tem muito, muito pato aqui. Ali na frente. É pato, né, Candida? Aqui eu acho que é pato, não é ganso. É ganso, não é pato. E as gaivotas estavam jogando golfer. Eu não quis filmar lá pra vocês verem. Então, a gente vai descer ali e filmar o lago. E eu vou levantar o drone. Depois vocês vão ver as imagens aí também do drone. Ali, ó o fluxo. E tem mais gente tocando. Não vou mais doadinho. Ó, vamos filmar os patos. Vamos descer ali, gente. Que é mais legal. Ó os patos aqui, ó. Ó os patos. Vem pra cá, menininho. Vem pra cá. É um casulho, mano. Olha aqui. Mano, ele vai brincar a minha câmera. Você é muito abusado, hein? Você não acha, não? Ai, que da hora. Tem muito aqui, velho. Tá comendo tudo sozinho. Vai levantar o voo. Nossa, mergulhou. Nossa, olha lá. Estamos fazendo o nado. Vai levantar o pato não voa. Como é que chama aqueles nados lá que eles fazem? Por bar da água? Olha lá, olha lá. Vai levantar o voo, vai levantar o voo. O pato não voa. Quem falou? Eu. Olha lá, vai ter corrida. É corrida, é drag race. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver se ele vai achar. Será que ele vai achar? Será. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tem que ter um cara fazer barulho né? Tem que ter um barulhinho né? Quando não sou eu é alguém mas eu entrei em silêncio aqui. Conta Jéssica, conta. Eu fui no banheiro que era tipo um banheiro que era igual fossa, tinha um vaso né, a parte de cima assim que você senta e tem tipo um cano de aço assim aí você olha dentro, ele é muito fundo e ele afunda assim, aí você olha lá dentro tem muito papel higiênico, xixi, cocô tudo lá. E aí você faz o xixi e pronto. De pé? De pé, é 160 lá porque tem o desenho do vaso né, 60 se quiser, mas eu faço xixi de pé lá. E aí o xixi vai assim. Mas tava limpinho? Tava limpinho, parecia novo assim, você entra no banheiro e parecia reformado. Mas eu não levei o celular para gravar isso porque não é muito do jeito. Aí a gente tá aqui andando e tem as ovelhas aqui no meio do caminho. Saiu, mamãe. Saiu agora. Ela tava no meio da rua. Um monte aqui, olha só em fila. Estamos aqui passando na Escócia em algum lugar desconhecido. Muito bonito, minha mão tá congelando. A gente chegou no hotel agora, acho que já tá dormindo. Esse é mais barato que o outro. Por isso esse não tem banheira. Esse tem o chuveiro de cortininha. Esse é mais barato que o outro. Foi por telefone que eu agendei em cima da hora, no sábado à noite. E só tinha aquele hotel na cidade toda. Então você tem que agendar online. A Moça falou pra nós online que tem desconto. Se você não tomou banheiro em chuveiro de cortininha... Se você não tomou banheiro em chuveiro de cortininha... Acho que ele é o teu professor, né? Se você não tomou banho em chuveiro de cortininha, você não vai entender o que eu vou falar agora. Quando ele gruda no corpo, dá uma raiva. É esse chuveiro aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o banheiro. Aqui, o privado. E aqui o chuveiro. Essa cortina aqui, ó. Ela gruda no corpo. Porque, tá vendo? Não tem nada, ó. Você toma banho aqui, aí a água esquenta, o vapor começa e vai assim, ó. E gruda o corpo. Pronto. Fica uma merda. Ixi, meu celular bugou. Olha o barulho que tá fazendo. Caramba, eu tô recebendo várias mensagens, então. Que essa aqui não vai fazer agora? Não, sair e depois tomar banho. Então a gente vai dar um rolê antes que fique escuro. Aqui já são 8h20. Fui. Fala galera, então como eu ia fazer um vídeo só pra viagem. Eu não finalizei esse vídeo. Tô finalizando aqui agora. Então... Essas daí são as imagens que eu coloquei a GoPro atrás do carro pra fazer um teste. E até que ficou um pouco legal. Foi a que eu peguei aí pra vocês verem como é que é. Lá de um outro ângulo. E... Então foi isso. Espero que você tenha curtido o vídeo. Então se você gostou, deixa um like aí. Comenta. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí. Porque vai ter a parte 4 ainda. Que vai ser a da Escócia. Que vai ser a maior, é claro. E... Acho que é isso daí. Beleza? Então agora vou tirar uma fotinha do carro. E vocês vão ver o resultado que vai ficar aí depois. Tchau. Dica do dia. Nunca esqueça o suporte da GoPro em casa. Se não, você tem que usar o alicate pra tirar a GoPro de trás do limpador de vidro do seu carro. Fui. Fui. Tchau. Tchau.